Música 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 Olha, a descrição do seu presente de aula. Desse jeito que atrás eu tive um encontro muito especial com uma pessoa dizendo como meu caminho. Para eu estar te segurando, te trazendo a minha senhora. Eu saí muito surprata daquele momento. Tão batida. Tanto ponto. Quando eu estava com aquela pessoa, eu tinha pensamento e assim, olha... Não adianta continuar isso aqui, você está se desgastando à toa, isso não dá mais pra você, bora, você sabe o que é que acaba falando essas coisas aí pra eles? E eu permaneci, olhei com aquela pessoa que até eu não ia pedir, quando eu cheguei em casa, eu falei, ele estava muito cansativo, foi muito louco, ele escutou, e ele entrou comigo. Relatando o baú sobre o Espírito Santo sobre a minha vida, ele disse, Ana, você presenciou um confronto, o que aconteceu foi confronto, você acha que o amor aconteceu lá do lado de lá, está arruinado, está escutado, está avalado, porque eu não estou confronto de poderes nesse dia. E eu digo essa palavra, o Espírito Santo diz pra alguns aqui, que estão desanimados, pensando, não está adiantando nada, não está acontecendo nada do outro lado. Você vai sair daqui nessa noite fortalecido no Senhor, e não gosta de sofrer, porque quem vai retroceder não é você, meu irmão, quem vai sair desse casamento não é você, mas é Satanás. Você vai avançar, o reino de Deus vai avançar nessas formas, o reino de Deus vai avançar nesse mundo. Nós estamos no meio do Rock Rio, mas as vezes a gente olha e pensa, as trevas são tão grandes, as trevas são tão grandes, que as trevas são marqueteiras, né? Elas fazem um grande barulho, mas eu quero te dizer que um dos maiores evangelistas que eu conheço até hoje, ele veio da Argentina pra se trocar, pra se embriagar no Rock Rio, e sabe o que aconteceu com ele ali? Ele foi alcançado por uma equipe de evangelistas, ele foi alcançado por uma equipe de evangelistas, e ele aceitou a Cristo, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. O reino de Deus! O reino de Deus! Amém. Amém.